Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com você, amado, amada irmã. Quero aqui trazer para nós hoje a palavra de Jesus que está em Mateus 23, 18. De manhã, voltando da cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela a folha e disse, Jesus, jamais nascerá fruto de ti. Imediatamente aquela figueira secou. À vista disto, os discípulos ficaram estupefatos, admirados, e disseram, Como secou num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade declaro, se tiveste fé, E não resistes, e não só fareis o que eu fui feito, esta figueira, mas ainda dissertes. Esta montanha levanta-te e sai daqui, e vai ao mar e estufará. Tudo o que pedires com fé na oração, vos alcançará. Então, meus irmãos, aqui duas coisas aconteceram. Uma, a palavra que Jesus disse, o poder da palavra tem força. A palavra tem poder. A outra coisa é fé. Ter fé, confiar, entregar-se inteiramente ao Senhor. Sobre a figueira ter secado, e Jesus dizer que é o poder da palavra, A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, em relação a nossa casa, a nossa família. Para que você não amaldiçoe as pessoas da sua casa. Não amaldiçoe você mesmo. Não amaldiçoe o seu trabalho, os seus projetos. Porque a partir do momento que você diz uma palavra ruim, esta palavra tem poder sobre a tua vida, Sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, sobre as tuas coisas. Jesus disse, essa figueira vai secar. E ela secou todinha. E só pode ficar admirado. E Jesus disse, olha, não só isso acontecerá, mas se tu tiver fé, Até essa montanha se tu pedir, ela será transportada para outro canto. Olha aí o que Jesus vai dizer. Por isso que muitas vezes as pessoas não sabem por que está acontecendo alguma coisa dentro de casa. Por que eu sou filho, a sua filha, porque você não consegue, não dá passos, Porque talvez você tenha dito alguma palavra de maldição sobre você. E para que isso seja quebrado, seja estipado a sua vida, É preciso que você renuncie. Diga, eu, em nome de Jesus Cristo, Renuncio e peço que o seu quebre, corte da minha vida. Todas as palavras de maldição, Que eu tenha dito direta ou indiretamente, Ou que alguém tenha lançado sobre mim, Sobre a minha casa, o meu trabalho e a minha família. Em nome de Jesus Cristo, Seja neutralizada, Todas as palavras de maldição, Direta ou indiretamente, Contra a minha pessoa. Pai nosso que estás no céu santificado, Seja o vosso nome, Que a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, Se na terra ou no céu. O bom nosso de cada dia, Hoje, perdoai-nos a ofensa, Assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixei cair em tentação, Mas livrai do mal. Amém. Rainha da paz, Dai a vossa paz. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Ó minha Senhora, Ó minha Mãe, Cuidai de mim. Protegei com o Teu manto sagrado, Não só a minha vida, Mas todas as pessoas que comigo convivem, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. E eu peço agora, Que o Senhor de Cristo agora seja a minha mente, O meu subconsciente, O meu consciente, Todo o meu ser, Esta casa e esta família, Seja selada, No sangue de Jesus, Para que nenhuma palavra, Tenha poder sobre mim, E nem a minha família, Porque está selada, No poder do sangue, Nosso Senhor Jesus Cristo, Pela autoridade que há no nome de Jesus, Cancelada, Em nome de Jesus, Todas as nossas palavras, Que todas as bênçãos do céu, Sejam derramadas sobre mim, E sobre a sua família, Sobre a sua casa. Amém. Que Deus te abençoe, Comente, curta, E me segue nessa palavra.